Varão de Fogo Ninguém pode parar Esse varão Varão de Fogo Dentro da congregação O varão vem descendo Com o bolo na mão É um grande mistério Dentro da congregação Este varão de fogo Hoje vai operar E toda a enfermidade Ele vai expulsar Mas ninguém pode parar Este varão Varão de fogo Dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão Varão de fogo Dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão Varão de fogo Dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão Varão de fogo Dentro da congregação A sua autoridade É intensa, irmão Para o problema difícil Ele é a solução Quebra 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 todos os laços Tira a murmuração Como este varão de fogo Ninguém brinca, meu irmão Mas ninguém pode parar Mas ninguém pode parar Este varão Varão de fogo Dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão Varão de fogo Dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão Varão de fogo Dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão Varão de fogo Dentro da congregação Ele representa A vara de arão A arca do concerto E o cabelo de sanção O poder e a força Estão em suas mãos Ele é o quarto homem Da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão Varão de fogo Dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão Varão de fogo Dentro da congregação Mas ninguém pode parar Esse varão Esse varão Varão de fogo Dentro da congregação Mas ninguém pode parar Esse varão Varão de fogo Dentro da congregação Ele representa A vara de arão A arca do concerto E o cabelo de sanção O poder e a força Estão em suas mãos Estão em suas mãos Ele é o quarto homem Da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão Este varão Varão de fogo Dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão Varão de fogo Dentro da congregação Música Aqui tem fogo É fogo santo Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Eu sou do fogo Eu sou do mar Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Tem brasa viva Em cima do altar Sou canela de fogo Sapato de fogo No movimento No movimento sinto É fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Tem brasa viva Em cima do altar Sou canela de fogo Sou canela de fogo Sou canela de fogo Sapato de fogo No movimento sinto Eu sinto Deus operar Ele é o leio Da tribo Da tribo de judá Da tribo de judá Aqui tem fogo É fogo santo Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro É fogo puro Deixa o fogo pegar É fogo puro É fogo puro Eu sou do manto Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Se inscrever Não é sorprendendo Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Na fornalha aquecida e nada aconteceu Sadraque, Mesaque, Abedineiro, sempre o verdadeiro Deus Os leões jejuaram e nada aconteceu Também eu buscava o verdadeiro Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá Ele é o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar à sua frente, Moisés não temeu Tocou nas águas e o mar e o mar à sua volta E o povo agradeceu Miriam cantou, florificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de Alvar Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de Alvar Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de Alvar Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de Alvar O mar à sua frente, Moisés não temeu Tocou nas ánguas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de Alvar Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de Alvar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de Judá Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de Judá Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder de fogo Moisés subiu ao monte orante para orar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de Judá Moisés subiu ao monte orante para orar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de Judá Receba, 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 receba o palmo de glorificar Receba, receba, o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte orante para orar 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 Ele voltava cheio do poder de Judá Receba, 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 receba este fogo Receba, receba, receba Moisés subiu ao monte orante para orar 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 Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar Ele seu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um zão recebeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Eliseu pediu adeus porção dobrada Elias falou coisa dura, pediste Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus te atendeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um som de Eliseiro, Deus falou com o profeta Eu vou te arrebatar, entrar no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eleceu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um som de Eliseiro Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um som de Eliseiro Música Posso trincar tu, posso gachar tu, tem que descer na olaria de Deus Pra ser vaso, tem que ser barco, tem que descer na olaria de Deus Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar, desce a casa do voleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco, volta o barco pra queimar O voleiro está aqui, já começou a trabalhar Música Tem barco cheio, Deus vai te usar, vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar, desce a casa do voleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco, volta o barco pra queimar O voleiro está aqui, já começou a trabalhar Tem barco cheio, neste lugar Vem da olaria de Jeová Tem barco cheio, Deus vai te usar, vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar, desce a casa do voleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco, volta o barco pra queimar O voleiro está aqui, já começou a trabalhar Música 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 O povo pentecostal acabou de pegar, o homem de branco está aqui Veja as águas movimentando, sinto o poder que Deus agir É azeite quente no altar, trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar, trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação O povo pentecostal acabou de pegar, o homem de branco está aqui Veja as águas movimentando, sinto o poder que Deus agir É azeite quente no altar, trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar, trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação O povo pentecostal acabou de pegar, o homem de branco está aqui Veja as águas movimentando, sinto o poder que Deus agir É azeite quente no altar, trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar, trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação Música 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 Não falava em línguas, hoje vai falar O barro está vazio, deixa ele transportar É um homem de branco, é um homem de branco que está neste lugar Receba a sua unção e começa a glorificar Receba, 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 receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Não falava em línguas, hoje vai falar O barro está vazio, o barro está vazio, o barro está vazio, deixa ele transportar É um homem de branco, é um homem de branco que está neste lugar É um homem de branco que está neste lugar Receba a sua unção e começa a glorificar Receba, receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Receba, receba e sinta este poder OUÇA SAMUEL Ó profeta SAMUEL Tome azeite e ungirá Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saul desobedeceu O novo vem, assumirá Vai a casa de Jessé Não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pego azeite SAMUEL Pego azeite SAMUEL Está passando Tabinatabi, está passando Samar Está passando Eliabe, o menor Tabi não está Está no campo apacitando as ovelhas O profeta Samuel manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar Ouça Samuel, porque vou te enviar Tenho uma missão, o lugar vou te mostrar Há um grande guerreiro naquele lugar Ó profeta Samuel, como aceite um girar Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel Saúde se obedeceu, o novo bem assumirá Vai à casa de Jessé, não olhe para a aparência Quando o profeta ali chegar Pega o azeite Samuel, pega o azeite Samuel Está passando Tabinatabi, está passando Samar Está passando Eliabe, o menor Tabi não está Está no campo apacitando as ovelhas O profeta Samuel manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar Música A CIDADE NO BRASIL